A gente começou hoje a fazer os exames dos funcionários, todo mundo que vai voltar agora a trabalhar aqui na Toca, principalmente quem está tendo, vai ter mais contato com os jogadores e na segunda-feira a gente vai fazer de todos os atletas. Então a gente está tomando todas as medidas possíveis para a gente ter essa volta com maior segurança possível. Além dos cuidados com os exames, a gente vai ter todos os cuidados aqui no dia a dia com os jogadores, iniciar esse treinamento com certo isolamento, mantendo o distanciamento e com todas as medidas de segurança possíveis que a gente puder tomar para diminuir e minimizar o máximo possível o risco. Estamos seguindo todos os protocolos que estão disponíveis. O nosso departamento médico, encabeçado pelo doutor Sérgio Campolina, tem o seu protocolo particular e baseado também em normas de órgãos de saúde mundiais. E estamos fazendo todos os procedimentos. A gente espera que esse começo seja um começo sem atropelos, seja um começo com tranquilidade, para que a gente não interrompa a nossa sequência e que o Brasil vá caminhando passo a passo para a retomada do seu esporte e principalmente o esporte-chefe, que é o futebol. A gente colhe o sangue da ponta do dedo, o sangue é colocado... Na pipeta. Na pipeta e nesse dispositivo que se chama cassete. É colocado reagente e cerca de 10 minutos a gente já tem o resultado.